DETONADO DO SONIC 2 Vídeo curto isso ai, beleza? Chegou agora no canal, se inscreve ai Deixa os comentários ai Se vocês estão curtindo o DETONADO Deixa a sugestão de jogos que vocês querem ver ai da era Era clássica Isso aqui foi, pediram pelos amigos ai do nosso grupo WhatsApp e pediram para o Mike faz um detonador Do Sonic ai Tá bom O canal é nosso Então, pedido de vocês, dá uma ordem Tá lá, Sonic 16 bits É o primeiro Sonic ai do Mega Drive Inclusive foi o primeiro Não foi o primeiro Ah, não sei se foi o primeiro do Mega Drive não Quando eu comprei o Mega Drive Ele veio com um cartucho de 10 jogos Ah não, tinha sim, tinha sim Agora que eu lembrei Também tem um negócio aqui Tem uma paratinha aqui Eu não gosto de pegar essa aqui Isso aqui pra mim é morte Eu vou pegar essa aqui, só esperar acabar o efeito Da super velocidade Aquela botinha ali dá uma super velocidade Mas eu não gosto dela não Você acaba se arriscando muito Entendeu? Queria de vocês, deixa aquele like ai galera Ajuda muito E o like não dói né galera Ajuda Ajuda pra caramba o canal Porque Ajuda a divulgar também Se tem uma Aplência de like O YouTube entende que Boa caralho Agora Rapaceira show O YouTube entende que Tá sendo relevante ai E a maneira de você mostrar também que curtiu Ah Mike, eu não curti ele Eu não gosto de jogos clássicos Beleza cara, eu não gosto de jogos clássicos Quando eu estiver jogando um jogo mais moderno Você deixa o seu like ai Ah mas eu não gostei de você Porque eu estou deixando de like Caramba, você não gostou de jogar Deu jogando? Beleza Deixe seu dislike ai Mas assista o vídeo até o final Beleza? Entendeu? Você que é meu hater Vocês não tem o que falar né A verdade é que vocês gostam de ser meu hater né Mas não tem o que falar Já falou o que? Cuidado aqui ó Essa parte aqui é a minha Eita mesmo Nossa misso de escabando Vou colocar a parada Vou colocar esses bichinhos aqui Com a vidinha aqui na lateral A vidinha é uma delícia Dá nem vontade de pegar né A gente fica assistindo né Eu vou pegar sim Mais uma vidinha Quatro vidas Já Vou voltar aqui com cautela Para não ter que tomar dano Para não tomar dano aqui E o ladrão é um voo O ladrão é um voo O ladrão é um voo Agora o cachorro é um bom Mais uma vida Cinco vidas Ó Isso aqui cara Eu não gosto de andar com isso aqui cara Isso aqui eu sempre morro com isso aqui Esperar o efeito aqui acabar Que não tem importância Ah mas vai perder tempo Não tem importância Eu não quero perder vidas Acaba logo a feita Não gosto de pular esse aqui Mas dá ruim Olha lá 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 Tô Vamosそれ Que o meu serassato Ah não... Eu não vi esse desgrantado Almei mano Então não vi ele mano Não tem importância Acontece Mas ele veio enquanto eu conversava mano Mané Escargo e jogar é complicado né Você ficava se distraindo ali com algumas coisas ali, não vê ali os... Olha! Toma! Combo! Combo! Master Combo! Galera, não vai ter edição, se eu não passar fase a fase, não vou editar o vídeo, beleza? A fase a fase só, não falei se eu perder, se não perdeu... Ah, não peguei bônus, que chato! Tá lá mais uma fase passada aí, galera! Beleza? Galerinha, deixa o like aí, deixa nos comentários aí, Lembrando que o Detonado está na playlist do canal, não só esse, como os demais Detonado do Channel, belezinha? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!